Já estamos de volta com o meu, o seu nosso programa Ressoar. Você sabia que existe homem, é, um professor na educação infantil? Um ambiente completamente dominado pelas mulheres? Por que não, gente? Os homens vêm conquistando espaço também. Acompanha comigo essa história. Quando eu fui fazer a faculdade, eu decidi pela educação infantil porque é a primeira etapa. O meu objetivo inicial era passar por todas as etapas. Começar no infantil, ir para o fundamental, médio e superior. Então, eu comecei no infantil, gostei e não quero sair mais. O que mais me encanta é a capacidade deles de aprender. Ver o seu trabalho dando resultado, às vezes imediato. Na verdade, isso é o que mais me encanta mesmo. É a grande, vamos dizer assim, a grande plasticidade que eles têm. Uma capacidade que eles, infelizmente, vão perdendo quando eles crescem. Então, assim, a gente começou com algumas experiências mais simples, algumas coisas relacionadas a elementos e tudo mais. E agora a gente começou a exploração do universo. Porque o objetivo é, primeiro, explorar o universo. Então, saber o que são estrelas, o que são constelações, o que são planetas. Agora a gente está terminando a primeira parte. A gente construiu tudo isso aqui. Aí a gente sabe o que é constelação, a gente sabe como observar as estrelas, como observar os planetas. A próxima parte vai ser construir o planetário. Então, vamos aprender sobre os planetas, sobre o que eles são feitos, como eles são feitos. E a última parte, que vai ser mais para frente, vai ser concentrada no planeta Terra. Aí sim eu vou explicar para eles os elementos químicos, a sua composição, a sua transformação e tudo mais. E, a partir disso, a gente vai conseguir enganchar tudo. Eu sofro muito preconceito por ser homem e estar na educação infantil. A pergunta que geralmente fazem nas primeiras reuniões de pais é aquela. Mas você vai no banheiro com eles? Eu falo sim, vou. É a minha função. Você troca a fralda? Troco. Ah, mas você é homem? E o que tem? O pai dele não troca a fralda dele? A mãe, o tio não troca a fralda quando precisa? Então, assim, é um preconceito de origem cultural. Essa coisa do carinho é coisa de criança. Criança gosta de beijo, criança gosta de abraço. Tanto que se você for viver, eu vou sair ali, vai chegar um, vai me dar um abraço, vai vir um, vai falar o gosto de você, vai me apertar. Um vai ficar atrás de mim, puxando a minha roupa. Isso é deles, entendeu? Como eu lido com isso, eu adoro. É a melhor parte, na verdade. Você vê que, a partir do sentimento que eles têm por você, você consegue fazer algum significado na vida deles. Entendeu? Eles podem esquecer de mim, mas eles podem não esquecer do que eu ensinei para eles. E se eles não esquecerem do que eu ensinei para eles, eu me dou para o satisfeito. Então, o professor Marcelo, ele passou por um concurso público, né? É um professor titular de educação infantil, né? Um professor que faz um trabalho diferenciado com essas crianças, né? Na nossa faixa etária, né? E há três anos que ele está aqui conosco, nessa escola. O ano passado, quando ele iniciou aqui com o conversário 1, nós mesmos, a gente ficou pensando, será que vai dar tudo certo, né? E realmente deu, né? E a gente sabe que, num primeiro momento, para os pais aceitarem, a gente sabe que teve alguma dificuldade, né? Porém, ele foi superado, assim, de imediato, né? Porque quando você começa a demonstrar o seu trabalho, da maneira que ele demonstrou, então você consegue superar, né? Essa diferença, né? Mas, assim, foi um ano extremamente tranquilo, como esse ano também, né? Esse ano, como os pais já estão acostumados com ele, e a aceitação das crianças e dos pais, assim, a gente não tem problema nenhum. Eu, como sempre falei, o Arthur é meu filho único, foi o primeiro ano dele na creche, quando fiquei sim, meio assim, mas ele simplesmente... Muitas pessoas têm muito preconceito, né? Todo mundo ficou assim, mas a gente tem que, né, desafios. E eu, meu filho mais ficava em casa do que vinha. Mas depois eu vi o trabalho dele, a desenvoltura dele com as crianças, e o meu filho adora ele. Aí eu levei um susto. Sinceramente, eu levei um susto. Como pode? Um homem cuidando de bebê. Só que aí eu, particularmente, fui até a Delegacia Regional de Ensino reclamar, porque eu não aceitava. Um professor homem cuidando de bebê, que achava um absurdo isso. Só que aí, na Delegacia, conversaram comigo, vamos conhecer o trabalho dele, dá um tempo pra ele, pra você conhecer realmente quem é o professor Marcelo, e aí você... Se você não gostar, você vai novamente na Delegacia de Ensino e a gente tenta trocar ele. Nesse caso, eu, particularmente, me arrependi de ele não ter continuado esse ano com o professor Marcelo, porque o desenvolvimento dele foi muito rápido. Hoje ele tá muito esperto, demais. Tem coisa que eu nem imaginava que ele poderia fazer, e hoje, realmente, ele faz. Tanto quando começou as aulas, ele pensou que ia pro professor Marcelo. Mas, não, eu não sei como que funciona, né? E eu até briguei com ele quando botou as aulas. Eu falei assim, abandonou o Arthur. Ele falou, não, é que a gente tem que ir experimentando as turmas, as idades. Nós temos que aceitar que realmente isso é uma realidade, e é como se fosse, vamos dizer, como se fosse uma mulher cuidando de uma criança. Até porque, hoje em dia, a mulher administra, administra a empresa. Hoje em dia, a mulher é presidente do Brasil. Por que o homem também não pode criar, desde o início, lá, ensinando, dar uma base pra criança se formar no que ela vai ser futuramente?